Solidão Um espaço sem amor Desde quando você partiu Me senti como um passarinho Que ainda sem penas Necessita de calor Sei que mais uns dias vou ficar Com essa angústia Mas tenho que esperar A tua volta e não mais chorar Sozinho Não sei ficar Sofri o que sofri É melhor nem falar Amanhã Vou sorrir Outra vez Outra vez Vou tentar Esquecer O que passei Amanhã Vou Vou sorrir Vou sorrir Outra vez Vou tentar Esquecer O que passei Sei que mais uns dias vou ficar Com essa angústia Eu nunca mais Eu nunca mais tenho que esperar Eu nunca mais tenho que esperar A tua volta e não mais chorar Sozinho Sozinho Não sei ficar Sozinho Sofri o que sofri É melhor É melhor É melhor nem falar É melhor nem falar Amanhã Vou sorrir Outra vez O que pode ser É melhor É melhor É melhor É melhor